Roberto, o deputado Eduardo Botelho, presidente da Assembleia Legislativa, conversou com os jornalistas hoje à tarde, avaliando todo esse movimento político com a troca de partido de Natasha Liesarenko, bem como outros assuntos. Inicialmente, Botelho conversou conosco sobre a proposta da delegacia itinerante no interior. Essa proposta, essa delegacia itinerante iria existir justamente nos municípios onde não há contingente da polícia civil. Porque existem muitos municípios que não têm delegacia, tem locais, distritos que não têm e aí eles podem usar essa delegacia, fazer a delegacia itinerante para resolver os problemas que estão acumulados em vários locais. Inclusive, a Secretaria de Segurança Pública tinha idealizado esse projeto junto conosco. Então, eu acho que é muito bom e vem ajudar muitos locais que não têm delegacia e suprem a falta que tem hoje de delegados no Estado. Outro assunto destacado por Botelho com os jornalistas hoje foi justamente uma reunião que teve pela manhã com os pré-candidatos a vereador pelo União Brasil. Nós estamos conversando agora com os pré-candidatos e aí muitos querem saber qual partido, qual partido aliado. Agora, a complicação é montar esse quadro aí, esse que está sendo a nossa grande dificuldade até semana que vem. O assunto aprovação do novo FETAB também foi destacado por Eduardo Botelho. Olha, nós estamos construindo esse projeto porque esse recurso é importante para a ProSósia, para esses órgãos que recebe, porque eles desenvolvem um trabalho de pesquisa, um trabalho de auxílio principalmente para os pequenos, os que plantam em pequenas proporções, os que plantam em grandes quantidades, que montaram e que foram idealizadores, hoje eles não precisam disso. Então, nós estamos trabalhando uma construção junto com o Tribunal de Justiça, junto com o Ministério Público, junto com o Tribunal de Contas, junto com o Governo do Estado, com as entidades, para nós construirmos um projeto para continuar esse fundo. E aí nós estamos ampliando para tirar parte dele, para investir na agricultura familiar, para investir no social, para atender a famato. São várias situações que nós estamos mudando para dar legalidade nesse projeto. Por último, Eduardo Botelho falou sobre Natasha Lensarenco, que trocou de partido nesta segunda-feira, mudando um pouco o tabuleiro político. Botelho disse que chegou a dialogar com Natasha e Lensarenco, sim, nessa fase de construção. Gosto dela, tivemos conversando, tenho um grande apreço por ela, pelas séries. E continuamos conversando com os amigos do mesmo jeito.